Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal e a pedido de uma seguidora eu vim mostrar pra vocês onde eu guardo as minhas maquiagens depois que eu vendi a penteadeira sim, pra quem não sabe eu vendi a minha penteadeira depois que eu fiz aquele vídeo do destralhe e organização vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra quem não assistiu ainda, tá bom? então gente, eu resolvi fazer esse vídeo a pedido dessa seguidora então já quero dizer que pra você que quiser deixar sugestão de vídeo aqui nos comentários pode deixar porque eu vou reproduzir com a maior alegria pra vocês então sem muita demora eu vou mostrar pra vocês aqui o local que eu escolhi pra estar guardando e organizando as minhas maquiagens então gente, agora eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu guardo as minhas maquiagens olha só aqui no meu guarda-roupa tem o tour aqui atualizado, vou deixar na descrição pra vocês irem ver, tá? e eu separei esse espaço aqui ó, pra vocês pra estar guardando as maquiagens e eu vou mostrar aqui detalhado pra vocês, tá? vou iniciar aqui ó, pelos pincéis, eu coloquei nessas xícaras, né? nessas canecas, essa aqui eu já tenho há muito tempo que ela quebrou a azia, né? que chama aqui atrás, ó aí eu coloquei, fiz essa carinha aqui aí aqui eu coloco os meus pincéis, esses pincéis de olhos, né? coloco todos aqui aqui atrás foi meu esposo que me deu essa caneca vou colocando aqui pra vocês verem e aí também ele quebrou aqui ó, sem querer aí emendou com cola aí eu resolvi trazer pra cá pra colocar meus pincéis aí eu coloco meus pincéis de rosto inclusive precisa lavar todos aí aqui nessa outra que também eu ganhei essa caneca também quebrou aqui ó tá colada com cola eu guardo os meus pincéis de sereia que são esses ó esses pincéis que eu acho eles lindos são dois kits aqui também precisam ser lavados aí eu deixo todos eles nessa caneca ali atrás tem a parte de produtos de cabelo, de pele, de rosto essas coisas aqui fazem parte da maquiagem, né? ó, demaquilante água micelar fixador de maquiagem é um uma pré-make aqui creme de hidratação do rosto aí eu deixo todos ali no cantinho e vou usando no dia a dia aí eu vou voltar pra cá pra mostrar pra vocês as maquiagens, tá? então gente aquela aquele monte de maquiagem lá da penteadeira que vocês viram desse trailer se resumiram nesses dois organizadores vou mostrar aqui pra vocês, tá? nesse aqui deixa eu mostrar o primeiro preto olha só nesse preto ele fica as minhas paletas essa aqui é uma paleta de contorno olha só olha só paleta de contorno aqui tem outra sombra aqui embaixo aqui também eu uso como sombra aí tem um cílio esportiço que eu ainda não usei tenho dois blanches esse mais claro esse mais escuro aí eu tenho essa paleta aqui de maquiagem de sombra essa paleta de sombra tenho um pó compacto que inclusive eu acho que ele é um pouquinho mais claro que a minha pele é o número 3 da Ruby Rose mas eu vou usando tenho um iluminador tenho essa paleta aqui colorida e tenho três pigmentos aqui da quem diz perenice e aqui é uma outra paletinha de sombra essa aqui é da loja que caiu no chão quebrou uma então fiquei e é isso gente nessa primeira caixinha são essas maquiagens que eu guardo e na segunda que é um cestinho bem maior aqui tem de tudo um pouco tem base tem essa aqui da Mary Kay que eu ganhei em um sorteio vou testar aliás eu tô testando ela eu vou fazer uma resenha pra vocês tá aqui no canal comenta aqui embaixo se vocês querem essa aqui também da Ruby Rose que eu amo aí tem a base aqui dentro tem o meu creme de rosto que eu uso muito amo muito esse creme tem o pó compacto aqui que é pra estar na outra caixinha tem o pó banana na verdade eu coloco aqui porque quando eu coloco ela impede de eu colocar essa cestinha dentro da outra aí tem o máscara de cílios essa aqui que eu amo demais porém já tá acabando aí eu tô usando essa pra quando acabar eu poder pedir uma dessa porque eu só tô comprando o que realmente tá precisando então se ainda tem dessa né é porque essa aqui ela alonga e essa aqui ela dá volume mas é muito boa também essa máscara aí temos outra base aqui da Avon muito top também porém a cor dela é um pouco mais clara que a minha pele mas eu vou usando como corretivo né aí tem esse creminho aqui do rosto que ele é maravilhoso deixa eu ver o que mais corretivo que já tá acabando aí gente batons ó batons líquidos é esse batom aqui também que eu amo aqui batom cola de cílios é esponjinhas ó esponjinhas é sombra líquida que é que é essa aqui e tem uma branquinha também que eu não tô vendo aqui olha essas duas sombras aqui que eu amo batom são iguais esses aqui ó é marronzinho só que eu usei mais a parte do gloss e ficou a parte em bala que eu não uso muito só a parte de baixo aqui aí como já tava secando eu comprei outro quer dizer já secou né aí só isso gente aí caneta delineadora tenho essas duas tenho um delineador em líquido que é esse aqui ó que eu mais uso não tá focando ele é da color trend muito bom meu lip tint ó tá acabando inclusive quebrou aqui a tampa ó e eu acho que derramou por isso que acabou tão rápido porém eu tô usando mais esse aqui ó como lip tint ele é verdinho mas quando a gente passa na boca fica rosinha é um lápis de sobrancelha que eu nem uso muito e é isso gente um batom em bala super vermelhão então minhas maquiagens se resumem a isso e uma paletinha ó de preencher sobrancelhas que também já está bem usadinha minhas maquiagens hoje se resumem a isso porém é tudo que eu uso né tudo que tem aqui eu uso e ficou aqui deixa eu mostrar pra vocês de novo olha só fica aqui tudo organizadinho então é isso gente o vídeo de hoje foi o pedido de uma seguidora aqui do canal vou deixar o print aqui na tela tá e é isso é pra você também que quiser deixar alguma sugestão de vídeo aqui é só colocar aí nos comentários que eu gravo com todo amor e carinho pra vocês tá bom assim como eu gravei o pedido dessa seguidora certo então é isso pra mais dicas de organização pra acompanhar o meu dia me segue lá no instagram que eu vou deixar passando aqui tá bom que por lá eu posto o meu dia a dia realzão assim pra vocês tá bom então é isso um grande beijo a todos tchau tchau e até o próximo vídeo tchau tchau